Amós, capítulo 9 Eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse... Dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará. Nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos. Pois eu vou cuidar de eles, não para protegê-los, mas para destruí-los. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, toca na terra e ela treme e todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa, como as águas do rio Viro. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz... Povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Crata e os arameus da terra de Cris. Estou olhando para Israel, este país de pecadores, e vou fazer desaparecer da terra. Mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem... Ah, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. O Senhor Deus diz... Naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas. E ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o tribo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rino. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarem o meu povo na terra que lhes dêem. E eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Amém.